Em 7 de maio de 1747, na cidade de Potsdam, atual Alemanha, Frederic o Grande, rei da Prússia, apresentou o seguinte tema para Johann Sebastian Bach. Esse pedaço de melodia viria a ficar conhecido na história como tema régium, o tema real. O rei Frederic era amante das artes, especialmente da música, e também admirador a finco de Johann Sebastian Bach, que era tido como o maior compositor da época. Bach era reconhecido não somente como um compositor excepcional, mas também como um exímio improvisador. Por isso, durante a visita de Bach à Corte Real, Frederic apresentou uma melodia e pediu que Bach improvisasse uma fuga de três vozes em cima desta. Bach tirou isso de letra. Não satisfeito, o rei pediu que Bach improvisasse uma fuga de seis vozes, mas até Bach era humano. Bach pode não ter conseguido improvisar a fuga de seis vozes ali no momento em frente ao rei, mas ele não fugiu ao desafio. Apenas dois meses após o encontro, Bach enviou uma carta para o rei. Junto com esta carta estava a obra Oferta Musical, uma coletânea de peças musicais, todas baseadas no tema real de Frederic o Grande. E entre elas estava até então inalcançável e impossível fuga de seis vozes. Oferta Musical O título da fuga é ricercare, que em latim significa procurar, explorar, mostrando que mesmo para bar, foi necessário dedicação para alcançar o desafio. Charles Welles-Rosen, o famoso musicólogo americano, classificou essa peça como a maior composição musical da história. Mas, para mim, a parte mais fascinante e intrigante da oferta musical de Bach são os canons enigmáticos. Por exemplo, esta é a partitura que Bach escreveu para o seu cânon, a Cancrizã. Mas nós só temos uma voz escrita, e isso não caracteriza um cânon. Talvez essa seja uma boa hora para explicar, afinal de contas, o que é um cânon? Um cânon é uma forma musical em que a mesma melodia é tocada em tempos diferentes, criando um efeito de imitação e atraso. Um exemplo bem famoso e simples é a canção de Ninar Freirejac. Aqui, o primeiro tema é apresentado e, em seguida, repetido com dois compassos de atraso. E, em seguida, o segundo tema é apresentado, também com dois compassos de atraso. O termo cânon vem do grego cânon, que significa lei ou regra, referindo-se à estrutura rígida da composição. Em outras palavras, para uma peça ser considerada cânon, ela precisa ter, no mínimo, duas vozes. Se nós voltarmos para a partitura do cânon Cancrizã de Bach, nós só podemos visualizar uma voz. Mas Bach está nos dizendo que isso é um cânon. E agora? Bom, se você quiser tocar esse cânon, você vai ter que desvendar algumas pistas deixadas por Bach. A primeira delas é uma nota de cabeçário, onde Bach explicitamente diz que é um cânon de duas vozes. Então, precisamos desvendar qual é a segunda voz oculta. Reparem no final da partitura. Temos a clave de dó invertida. Ou seja, Bach está indicando para quem quer tocar essa música que a segunda voz deve ser tocada de maneira retrógrada. Ou seja, de trás para frente, numa espécie de palíndromo musical. E se isso não fosse bastante, uma outra pista que Bach deixou foi o próprio título do cânon. Cancrizã é latim para caranguejo. Aquele que anda de trás para frente. Esse é um dos cânons enigmáticos mais famosos de Bach, mas ele também é um dos mais fáceis de se desvendar. Daqui para frente, o desafio vai ficar maior. O próximo exemplo da lista é o cânon A2, Quarendo Invenietis, que é latim para Procure e Acharás. Aqui Bach está literalmente dizendo, se você quiser tocar essa música, você vai ter que se virar, meu amigo. De novo pelo título, nós sabemos que o cânon é de duas vozes. E as claves da partitura reiteram isso. Mas opa, o que houve com a clave de fá? Ela está de cabeça para baixo. E isso é uma dica que as notas da clave de fá terão de ser lidas também de cabeça para baixo. Normalmente essa linha é a nota fá, e acima dela as notas são mais agudas, e abaixo mais grave. Porém no caso desse cânon, essa linha é a nota fá, e as notas mais altas são mais graves, e as notas mais baixas são mais agudas. E como vocês já aprenderam, em um cânon as vozes nunca começam ao mesmo tempo. Então a gente sabe que a segunda voz da clave fá tem que começar com algum atraso. Agora, quanto de atraso, essa é a questão. Nós não poderíamos começar aqui, porque as duas vozes se chocariam. Portanto, por tentativa e erro, uma solução que podemos encontrar é a segunda voz começando aqui. Mas quem disse que a voz aguda precisa começar primeiro? Outra solução que funciona seria com a voz grave começando antes. A verdade é que existem um total de quatro soluções para este cânon. E ninguém sabe ao certo qual delas é a verdadeira, ou se todas são as verdadeiras. E o último, que era um enigmático que nós vamos analisar no vídeo de hoje, pra mim é o mais brilhante deles. Que era uma dois, per augmentazione contrario moto. Contrário moto significa movimento contrário, ou inversão. E essa é uma técnica de contraponto na qual a direção do intervalo é invertida. Que fique claro que inverter não é tocar de trás para frente, conforme nós vimos no canon a Cancrizã. Inverter, nesse caso, é na verdade espelhar a melodia original. Repare que na partitura escrita por Bach, nós temos a clave sol invertida. Esta voz será espelhada. E nesse que era um barra que incluiu a seguinte frase, que a fortuna do rei cresça com a duração das notas. Augmentationem significa aumento, que é uma técnica musical que os valores rítmicos das notas são aumentados proporcionalmente. O que faz na prática com que a segunda voz mova-se na metade da velocidade. Ou seja, no mesmo espaço de tempo, a melodia principal é tocada duas vezes, enquanto que a segunda voz é tocada apenas uma vez. A gente viu apenas três exemplos, mas existem outras inúmeras peças enigmáticas de Bach. Cada uma delas com a sua própria peculiaridade. Quem tiver mais interesse, eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo, beleza? Não se sabe ao certo se Bach colocou essas pistas nas suas partituras como uma espécie de provocação e desafio aos músculos que iriam performá-las, ou se simplesmente ele estava com preguiça e achou essa maneira engenhosa de economizar trabalho na hora de escrever as peças. O que se sabe ao certo, no entanto, é que Bach era um fanático por mistérios e enigmas. Inclusive, em seu retrato mais famoso, pintado por Elias Housman em 1748, se olharmos bem de perto as inscrições no papel que Bach está segurando, podemos ler a seguinte frase escondida. Na verdade, o papel que Bach está segurando é a partitura do seu cânon triplo de seis vozes. Bach combinava uma profunda compreensão de teoria musical com criatividade, matemática e musicalidade. Ao longo de toda a sua vida, estima-se que Bach tenha composto mais de mil e cem obras e sua habilidade de emocionar os ouvintes perdura até os dias atuais. E isso coloca ele no patamar dos maiores compositores da história e, na minha humilde opinião, o maior deles. Bach é frequentemente referido como o pai da música e o seu legado para a história dela é inestimável.